Seja odiado por causa de Cristo, mas não faça Cristo ser odiado por causa de você. Eu vou repetir e preste atenção. Seja odiado por causa de Cristo, mas não faça Cristo ser odiado por causa de você. Tem muito cristão dando mal testemunho. Tem muito cristão buscando a aceitação do mundo. Tem muito cristão agindo de conformidade com o mundo. Tem muito cristão deixando de cumprir o seu papel. E com isso tem envergonhado a Cristo Jesus. Aquele que não é crente, que não é cristão de fato, que fala em nome de Cristo, tudo bem, Cristo vai acertar as contas com ele. Mas se você, meu querido, é um verdadeiro cristão, se você procede de Deus, se você já passou da morte para a vida, se você tem a vida eterna contigo e você não vai perder, por favor, não envergonhe o nome de Cristo. Cristo Jesus disse que nós seríamos odiados por causa dele, não ele por causa de nós. O mundo odeia a Cristo porque ele procede de Deus. Mas o mundo não deve odiar a Cristo Jesus por causa das suas atitudes. Seja honesto, seja correto, ame de verdade, se entregue pelo outro, ajude, corrija, fale não, isso está errado, em amor. Assim que nós devemos agir. E que o Senhor nos ajude a cumprir aquilo que nós devemos, porque nós já somos cristãos. Amém. 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 O que é isso?